Geraldo Alckmin acredita que o concurso para preencher 59 mil vagas de professores, assim como a política de valorização da carreira, deve sanar a falta de docentes na rede pública estadual. Segundo o governador, um terceiro fator que contribui para sanar o déficit é o investimento na formação desses profissionais. Ele citou como outra medida importante a criação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo em parceria com a Unicamp, a USP e a Unesp, que irá formar docentes em diferentes especialidades. Além das vagas para professores, o governo do Estado anunciou a nomeação de 973 agentes de organização escolar, a criação de 127 cargos de oficial administrativo e 87 para executivos públicos.